A ultradireita vai passar vergonha de novo, primeiro porque não tem nada para acusar o MST. O que existe é uma perseguição, é uma tentativa de criminalizar um movimento social que todos nós temos o maior carinho e respeito. Um movimento que luta pela democratização do uso da terra e a Constituição assim permite. Portanto, o MST hoje é um movimento que produz e produz muito, ficou conhecido o arroz orgânico como um dos maiores produtores da América Latina, mas não só, basta visitar um assentamento, estivemos outro dia no sul de Minas, vamos ver produção belíssima que o MST faz de produtos orgânicos. Então é isso que João Pedro Stede vai mostrar, o resto é perseguição. Exatamente por isso a CPI, mais uma vez, já acho que é a quarta ou quinta vez que eles fazem CPI do MST e não vai dar novamente em nada, exatamente porque não existe nada que possa criminalizar um movimento social do porte do MST.